Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova da UEMG do ano 2022, questão 47, e essa diz o seguinte. Pesquisa sobre eficácia de duas vacinas A e B para imunização de uma doença C. Diz que a probabilidade de pelo menos uma delas ser eficaz é de 95%. A probabilidade de A, 75%. Então, a probabilidade da B é não ser eficaz para a imunização da doença C. Gente, tem duas maneiras básicas de fazer. Olha só. Vamos dizer que A sim, B não. Serve. Isso aqui está ok. Eu vou fazer primeiro da maneira mais difícil, tá? Da maneira mais difícil não. Tudo tranquilo. Só que vai dar mais trabalho. Isso aqui serve. Isso aqui está show de bola porque A está bacana. Tá? Vamos dizer que A sim, B sim. Show de bola. Eu tenho A não, B sim. Show de bola. A única que não vai me servir é se for A não e B não. Então, vou já dizer para você. Então, você pode pensar nesse primeiro caso aqui, tá? Ver essas combinações possíveis aí para ver o que acontece, para poder encontrar uma eficácia de 95%. A outra possibilidade é você ver trabalhar aqui em cima dos 5% restantes, tá? Então, vou começar da maneira mais chatinha, porque apesar dela dar mais trabalho, é o que eu quero que vocês visualizem. Bem, então, A sim, ó. Aqui, esse primeiro caso aqui, ó. A sim. A tem a chance de 75%. Vou botar 3 quartos. Fica chateado comigo não, né? Porque 75 dividido por 100, se eu dividir todo mundo por 25, dá 3 quartos. E B não. Então, dá para dar uma simplificada aqui, que eu não tinha pensado, tá? Esses dois casos aqui, ó, B não ou B sim, só vou me preocupar com A sim, ó. 3 quartos, tá? Não importa o que aconteça com B. E vou somar a probabilidade de A não. Então, bem, se é 75 certo, é 25% errado, concordam? E 25 é um quarto, que multiplica B sim. Isso aí, tudo somado, tem que bater quanto? 95% 95 em 100. Legal? Então, vamos pensar da seguinte forma. 1 quarto de B sim vai ser igual a 95%. Era melhor ter deixado 75%, né? De 75%. Isso aqui vai dar 20%. Legal? Então, B sim dividido por 4 é igual a 20%. Multiplicando todo mundo por 4 B sim vai ser 80 em 100 ou 80%. Legal? Então, de não ser eficaz, se é 80% eficaz, a não eficaz vai ficar com a letra C, que é 20%. Essa é a solução que dá mais trabalho. A solução mais simples seria o seguinte. A não 25% 1 quarto multiplicado por B não já vai me dar a resposta direto. Vai bater isso em quanto? Vai bater um 100 menos 95% em 5% de dar zebra aí. Então, B não multiplicando todo mundo por 4 4 vezes 5 20, 20 em 100. B não dá 20%. Então, tanto faz assim ou assado, carne seca com melado, dá letra C de cachorro louco. Mas eu acho interessante a gente pensar tanto de uma forma quanto de outra para poder ter possibilidade de resolver, às vezes, problemas de maior complexidade. mas essa técnica aqui ela resolve muita coisa que é lembra a música do Titã não é o que não pode ser, não é o que não pode ser, não é o que não pode ser e não é. Legal? É isso. Lembrando sempre que a gente tem aula todo santo dia, deixa um like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim, drive na distinção no canal com muito recurso para te ajudar, não deixa de dar uma olhada não e no mais aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.